Hoje eu vou estrear a minha nova carretinha, comprei essa carretosa aqui, eu quero ir fazer um treino de grau com elas E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou estrear a minha nova carretinha Pra quem tá acompanhando o canal, sabe que eu acabei de comprar essa carretinha aqui, que cabe três motos, tá ligado? Eu comprei essa carretosa aqui, pra gente carregar as motos durante as gravações, pra quando eu for viajar, eu carregar as motos também Conseguir levar todas as minhas motos comigo, mano, fiz algumas adaptations aqui no carro, ó Tem um rabicho aqui agora, um rabichex, e é bem simples de colocar essa carretinha, tá ligado? Porque você pega aqui essa parada aqui, ó, ela até anda, ó, tá vendo? Ó, a carretinha sai andando, rapaziada Ó, e aí, ó, você vem aqui com essa paradinha aqui, ó, que trava, isso aqui é uma paradinha que trava, esse negócio aqui, ó E hoje eu quero estrear a carretinha colocando a 1200 em cima dela e minha XJ6 Eu quero ir treinar com elas, eu quero ir fazer um treino de grau com elas, então eu vou ter que colocar elas aqui em cima Pra gente ir pro lugar que vamos treinar Mano, eu tô com medo, mas um medo de colocar a moto aqui em cima, que vocês não fazem ideia Porque, olha o tamanho da motoca, olha o tamanho da 1200, mano, ela é muito grande Perto da carretinha aqui, eu tô achando que vai acabar ocupando o espaço inteiro, mano, o espaço inteiro Pra encaixar, rapaziada, ó, vem aqui, ó Ih, já encaixou Esse aqui, daí, aqui, ó Além dessa porcaria aqui, que não serve pra merda, aí só serve pra encher o saco Agora chegou a parte mais crítica, né, mano Que é colocar a moto ali em cima, tá ligado? Vamos começar pela XJ E aí, Jack, você acha que o XJ vai da hora ali ou não vai, Jack? Fala aí, vai, né? Ó, XJ6, moleque Vou dar uma ligadinha nela, que ela tá precisando de uma partidinha Tá precisando de uma esquentadinha, né? Aí, vamos pegar ela aqui Pra colocar ela em cima da carretinha Pra fazer uma sustraída, né, moleque doido? Ó, rapaziada, pra vocês terem uma ideia do jeito que ficou, ó Ó, tá engatadão aqui, ó Aí, ó Engatadão As motocas tá aqui no jeito E isso daqui, ó, sai, tá ligado? Isso aqui sai, ó Vou tirar aqui pra vocês Vou encaixar bem aqui Uma paradinha aqui, ó Sai, tá ligado? Tá ligado? Vamos começar aqui, ó Colocando a XJ aqui em cima Aqui, ó Prendeu aqui Odeque Aí Aí é só pegar a moto agora Colocar ali na régua Manda lá, moleque Fica isso aqui Mexe, barulho Mexe, barulho Vai dar certo mesmo Vai dar um pedro, né? Se dá um pedro, você vai dar Tá ligado aí Vai dar certo? Tá ligado Morreu Aí, moleque Quem disse que nós colocamos o XJ aqui em cima, hein, tio? O XJ, então já foi, né? Agora Será que isso aqui cai? Agora Tem que pegar e prender a XJ Né? Ver umas cintas ali Um negocinho Que não vai pegar Pra usar pra prender a moto Vamos começar a prender aqui Vou colocar R$1.200 Pra nós sair, mano Vamos nessa Nesse tempo Alguém que chegou aqui em casa Oi Oi Finalmente, cheguei, né, Max? Tava saudade de mim Chegou, gente Tava sumido daqui de casa, né? O pessoal achou que nós tínhamos brigado É Eu acho que eu brinco com todo mundo, sabe? Não, gente Mas que é super gentil Mas ainda O que você tá achando aqui de Londrina agora desse calor? Me fala Que eu só vejo na hora Que tava friozinho, né? Tava gostosinho É, agora tá com calor do caramba Pular na piscina de dia, de noite, de madrugada Todos os tempos Já não vai dar um pulo na piscina Antes, né? Vai dar só pra testar as motos Você viu que a carretinha tá aqui, né? A carretinha das motocas Muito legal A gente viu que cabe em três motos Mas, né? Mas aqui tem umas motos meio exageradas, né, gente? Então, eu não sei se vai caber Essa daqui, Alain Não sei se vai caber não, hein? Não sei não, hein? Olha o tamanho dessa moto também Olha isso Sobe em cima aí pra ver a jeito que fica Vamos ver Olha, eu vou cair em mim Hã? Não cair em mim Dá pé pra você? Deixa eu ver Quase Dá quase? Dá quase Não chega? Não vai mais com isso aí, não? Olha que legal Pode dar uma ligadinha? Como que liga ela assim? Ah, aqui, ó Ah Acelera Ai, que horror Pode acelerar mesmo? Pode Essa daí é bruta, hein, mãe? Cuidado Antes que dá merda aqui no Nangolo Nossa, vamos começar a carregar tudo Hein? Qualquer hora eu te ensino a andar Mas primeiro você tem que aprender na Mad Max Tá bom Na Mad Max eu ensino Tá bom Então tá É menos perigoso Não, eu não sei qual que é menos perigoso Qual que é menos perigoso, né? A Mad Max, eu acho, hein? É Então tá bom Então daí você me ensina E aí se eu aprender É um mestre Pode ser Fechado O que você tá fazendo aí deitado, mano? Você não quer ir andar de moto? Vamos dar um rolê de moto Tá bom Gostoso Fresquinho Calorzinho Gostosinho Hã? Ele não muda, né? Nessa parte, né? Eu tava morrendo de saudade dele, eu confesso Sério? Só dele? Tá Mais dele do que de você Aí, não tô valendo nada, hein? Você é murcho, Mike Não tô valendo nada Nessa pudega, tio Você tá vendo, cachorro? Morde ela depois Mano, vamos começar a passar essas fitas Meu Deus do céu Eu tô meio perdido aqui Você já passou fita em carretinha de moto alguma vez ou não? Eu não tenho ideia do que você já ia Eu achava que isso daí fosse um cinto, gente É, tipo, é pico e um cinto, né? Olha, olha isso Olha, me mostrei Ó Móis estiloso É um cintinho, né, Alanis Olha lá, amor Fica legal, pai? Fala aí Talvez, talvez Aí, ó Móis estiloso Ah, combinou? Ficou legal Ficou legal Curti Mano, vamos começar a passar essas fitas aqui na XJ E depois é a 1200 Aí o bicho vai pegar Vamos que vamos É, rapaziada Deu muito trabalho Mas, ó Nossa senhora Só tem fita amarela pra um cacete aqui, né? Tá muito feio essas fitas amarelas, gente Mas, né? Pelo menos as motos tá presinha E agora dá pra gente pegar e testar elas, né, mano? Vamos sair daqui Tô com um pouco de medo de sair com as motos na carretinha Porque, mano, eu nunca andei antes Então, mano, seja o que Deus quiser, tá ligado? Tomara que não dê cagada Tomara que não caia tudo, né? Meu, eu tô com medo de sair com esse negócio daqui Você não tá entendendo? Tenso, ó Parece que tá bem preso, né, mas Tenta chacoalhar a moto aí pra ver se Não, tá bem preso, não tá? Tá, parece que tá bem preso Mas e aquela que é maior? Acho que tá bem preso também, né? Será que tá? Acho que tá, né? Não sei Tem que tá, né? Imagina eu puxo cair em mim Mas deve tá mexendo um pouquinho mais, hein, mãe? Será? É, ó Porque foi com cuidado, né? Acho que não cai não Acho que não cai não Acho que não vai, né? Vamos lá testar? Vamos fazer um teste, então? Vamos ver Vamos entrar aqui As motocas lá atrás Só dá pra ver os farolzinhos delas Meu Deus, que Deus nos protege, hein? Que Deus nos proteja Sabe o que eu já fiquei pensando? Imagina se você freia aqui Não sei se tem a possibilidade de vir tudo Por Deus me livre Não, não vai acontecer isso, né, Mac? Então tá bom, vamos Você nem viu a minha buzina nova, né? Deixa eu ver Meu Deus, muito legal Você consegue falar em mim? Alô, alô Gente, que legal Nossa, muito policial Falei, 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 falei Anticlica aqui Você aperta aqui e fala Ah, tá E aí, Mac? Não, não tô saindo Fala mais alto E aí, Mac? Adorei Vou sair falando assim na rua Gente, olha as motos Mano Se alguém fechar nós Você fala, não sei Falou, vagabundo Sai da frente Agora vamos Vamos sair daqui, né, mano? Os motocas ali atrás Ai, ai, ai Ai, ai, ai Rapaziada Chegamos aqui Falei, deu um maior medo, né? De derrubar as motos Nossa, é demais A gente foi olhando lá no retrovisor Pra ver se não ia cair nenhuma Mano, dá maior medo De derrubar a moto É sério Agora O B.O. não é tirar aqui, Alannis Tem que tirar E agora? Tem que tirar a 1.200 aqui Ai, 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 ai Eu que não vou me arriscar Eu Já quase caí aqui, mano Mano, pra tirar essa moto aqui É que dá medo, tá ligado? Por que que dá medo? Porque Mano, tem que fazer um bagulho Sai de novo Meu Deus do céu Por isso que dá um pouquinho de medo, tá ligado? Mas de resto E agora tem que ir lá do outro lado Segura aqui, Alannis Segura, Alannis Segura Subi no cavalo, louco, hein? Mano Eu gosto de falar pra você Dá um medinho, rapaziada Vamos descendo aqui, mano Rapaziada Quero vir pra descer daqui de cima, hein? Pra descer daqui de cima Vou ligar ela Eu acho que é mais segura, né? Vou ligar ela aqui Porque ela vai descer certinho, tá ligado? Descerta Segura Desceu, hein, rapaziada Vamos dar aquela chamada? Só chamadinha, hein? Chamadinha de leve Uma promoção Pirelli Mano Deixa eu colocar a moto aqui Pra mim descer a XJ, tá ligado? Porque a XJ ali também Vai dar um trabalho pra descer Quer tentar tirar a XJ? Eu, Mike Você tem certeza que você quer que eu tire? Olha, sobe aqui em cima Então segura a moto Não pode deixar cair, hein? É Ai, meu Deus Mano do céu O negócio dá medo, vem Dá um medo Que vocês não tem ideia, tá ligado? Pra eu ficar aqui Ou é pra eu subir medo? Acho que é melhor você ficar aí É, eu também acho Ó, quer ver? Meu Deus, Mike Fico nervosa Eu tenho que soltar aqui desse lado Mike Tá, pega a moto tá caindo Em cima dela É, moleque Agora pega aquele ferro ali, Anélis Encaixa ele aqui atrás Tá, vamos lá É muito pesado Tá conseguindo? Foco Meu Deus do céu Mas tá torto, Alane Tira as faixinhas Agora sim Tá torto, então não? Tá torto Tira as faixinhas E aí Tira as faixinhas Tira as faixinhas Olha a fumaça! Tá, pega! Vou colocar o capacete, vou dar um treininho com as motos, porque a gente trouxe elas aqui pra isso. E você deve falar, Valiana, se eu tô mandando bem ou não. Não, essa fumaça já que você fez ficou... Já causou. É, é o Mike, é a sua cara, né Mike? Pô, mas eu não lembro como que empina XJ, esse que é o problema. Vixe, então vai ter que dar um treininho, né? Eu vou, vou treinar. Eu quero ver, deixa eu ver? Deixa. Me mostra, então. Nossa, me deseja sorte, hein? Pode deixar. XJ, então. Mano, eu desaprendi bastante como que empina de XJ você na casa. Ô, louco, né que ela veio, rapaz? E o problema de você aprender a empinar com uma moto muito forte, tipo a 1200, é que na hora que você pega uma XJ você fica mais... Ô, na hora que você pega a XJ você fica mais no vizinho, tá? Vai, ó. Parece que eu tô mandando bem. É, quer ver? Vou mandar subir no top aqui. Vamos ver se eu vou acertar. 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 Errou! Errou, Mike! Errou! 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 Ó, o bagulho vem certo! Errou! 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 Vamos dar um treino de 1200? Vamos dar um treino de 1200? Errou! Uma puxadinha! Errou! 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 Vou pegar mais as morosinhas da XJ de novo. Tô desacostumado com ela. Então, dependendo do jeito que eu puxar, ela não vem. Então, dependendo do jeito que eu puxar, ela vai vir forte demais. Porque como eu acostumei a empinar na S1000 e na 1200, mais na 1200 agora, né? Você acaba desaprendendo, mano. Esse é o mal de você ter mais de uma moto grande, tá ligado? O problema da 1200, rapaziada, que ela é muito grande, mano. Tá ligado? Aí! É! Essa é a parte mais legal! Essa é a parte legal da 1200, cachorro! Ó a terra! Ai! Nossa! Ó! Nossa! Vem um doce na mão, velho! Eu falei pra vocês, entendeu? Desculpa! Ó! Puxadinha dessa aqui da 1200, ó! É perigoso o cara virar pra trás, tipo! Tá ligado? Vem muito rápido, vem muito forte, mano! Por isso que eu falo, você acostuma de XJ, é uma coisa. De 1200 é outra, tá ligado? Do carenado é outra. Naked 1000 é outra. Você tem que ir pegando as mães. E quando você anda com muita moto, você acaba se perdendo. A não ser que só empina, né mano? Empina, empina, empina! É eu, mas eu não só empina, eu venho de boa, tá ligado? Só empina assim, em lugar assim, fechado mesmo, que nem aqui. Ó, vamos mandar um grauzinho descendo aqui. Vou tentar segurar mesmo. Opa! O que você achou dessa? Essa aí foi top. Foi top? Mais ou menos, normal, normal. E bom, deu pra gente estrear a carretinha, deu pra gente carregar nossas motos ali. Agora, em breve, eu quero pegar e acabar fazendo uma viagem pra praia com as motos penduradas atrás na carretinha, mano. Vai ser bem legal. Ô Alain, se você for pra praia, você vai junto? Eu vou, gente. Se vocês deixarem bastante like nesse vídeo, eu vou sim. Levar as motos tudo pra praia, fazer uns desafios lá, fazer um monte de coisa. Sim, eu vou. Mano, seria top, né? Então, vamos deixar o like aí, ó. 100 mil likes nesse vídeo? Isso, 100 mil likes, gente. 100 mil likes. Eita pega, é like, hein, moço? Gente, deixa seu comentário, sua opinião. É muito importante. Eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Passa no canal da Alainis também. Alainis Proense, se inscreve lá. E por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, que é nóis. Valeu e pula! Tchau!